Hoje, dia 29 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida como forma de homenagear o líder zumbi dos Palmares. Ele foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695. E desde sexta-feira passada, está acontecendo uma programação especial lá no Memorial Esperança Garcia, que fica localizado aqui na capital. E é pra lá que nós vamos agora, ao vivo, conversar com a Natália Carvalho, porque ela foi conferir de perto a programação e vai trazer pra gente os detalhes da programação e também falar um pouco do significado dessa semana de conscientização que a gente vai acompanhar agora. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite pra você, pessoal de casa. Como você falou, hoje é um dia que remete a uma data forte, né? É um momento de consciência, um momento de levantar questão racial, discriminação, desigualdade social. E, em alusão a este dia, acontece aqui no Memorial Esperança Garcia uma programação toda voltada a esse tema. Inclusive, ó, vou me afastar um pouco pra mostrar. Começou, neste momento, uma apresentação de um grupo de capoeira. Eles começaram, tem pouco tempo, o evento acabou mesmo de começar, o pessoal aplaudindo, ó, né? Ali no fundo, a gente vê o cartaz dessa programação. Mas pra ficar por dentro desses detalhes, a gente conversa agora com a Antônia Garcia, Aguiar, perdão, Antônia Aguiar, que é coordenadora aqui do Memorial, que tá por dentro dessa programação. Antônia, boa noite. Um evento muito bonito, com uma mensagem muito forte. Como é que tá essa programação? É, boa noite. O Memorial Esperança Garcia, hoje, Dia Nacional da Consciência Negra, é, promovendo, né, essa exibição do filme, que é a Carta da Esperança Garcia, contando a história da Esperança Garcia. Hoje é Dia Nacional da Consciência Negra, então, é um dia importante, né, pra que nós possamos, é, reivindicar, né, mais e mais políticas públicas voltadas para a população negra. E aí, trabalhamos o ano todo, mas hoje, o Dia Nacional é um dia importante pra que a gente faça com que as pessoas, né, mais e mais se conscientizem que existe preconceito, que existe discriminação, que existe racismo. E tem sido uma, vai ser, na verdade, né, uma semana inteira de programação, é isso? Não, o mês todo, né, na realidade é o mês todo de programação voltada pra essa temática racial. Mas o Dia Nacional, né, que é o dia 20, geralmente, é, nos remete mais, nós somos mais procurados, pra palestras, oficinas, onda de conversa, no Dia Nacional. Mas, na realidade, esse trabalho, ele é feito o ano todo. E o mês de novembro é o mês todo também, mas o dia, dia 20, é um dia que as pessoas nos procuram mais. A casa é mais visitada, né, o movimento é mais procurado, exatamente pra fazer esses debates, essas discussões. Como é hoje o funcionamento aqui do espaço? É gratuito? Fala um pouquinho pra quem quer vir visitar. Então, o Memorial Esperança Garcia, ele é um órgão que está ligado à Secretaria de Estado da Cultura. E de segunda a sexta-feira, né, o espaço é aberto pra visitações de nove ao meio-dia e das 14 às 17 horas. É bastante visitado por escolas, né, alunos de escolas públicas, privadas e também estudantes de universidade, faculdades. Quem estiver assistindo a gente em casa, se interessou, quer vir acompanhar de perto, ainda dá tempo de vir hoje? Sim, ainda dá tempo. Aqui é mais uma hora e meia de filme, né, que vamos assistir. E aproveito pra convidar vocês pra visitar o Memorial. Aqui nós temos as oficinas de dança, capoeira, teatro. Temos biblioteca, sala de informática, três exposições permanentes no espaço. A exposição Esperança Garcia, a exposição Chirê dos Orixás, a exposição Lélia Gonzales. E também temos atividades culturais nessa área aqui onde estamos, que é a área chamada Zumbi dos Palmares. Muitíssimo obrigada pelas informações, viu, Antônia? Parabéns pelo evento, pela iniciativa. Bom, e a gente tá aqui acompanhando, né, você de casa, como a Antônia falou, ainda dá tempo de vir acompanhar. São essas as informações, Bia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Natália. Sempre passando as informações da melhor maneira possível. A gente tava com saudade da Natália, que tirou uns dias de férias, mas já está de volta ao batente pra trabalhar e fazer o nosso ao vivo de todos os dias. Até mais, Natália. E pronto, tá aí o convite feito também pra toda a população. Um trabalho que é feito ao longo de todo o ano. Mas, é claro, ganha um reforço a mais no mês de novembro, dada a importância de sempre trazermos esse tema, de sempre problematizarmos também.